com alguém nesse mundo do esporte, com algum treinador, algum jogador, algo que a pessoa tenha achado ruim com você. A gente estava na Toca da Raposa, o Benito Massi, que era presidente do Cruzeiro, aí estava o Arthur Moraes, acho que era o Pinguim, era o Arthur, não, era o Arthur, era o Pinguim, não. O Pinguim que veio antes do Arthur em Itatiaia como setorista do Cruzeiro, né? Acho que era o Arthur, tem que passar logo no comecinho na Toca 1. Aí estava lá fazendo a matéria e... Ainda nem existia a Toca 2 então, né? Não, acho que não. Nessa época do Massi, não, é. E o Massi fumava muito, que negatório ficava lá, chegou lá no campo, deu um entreveiro, deu um probleminha lá. Aí, cara, ele pegou e falou assim, ah, vocês podiam sair daqui logo. Aí eu falei assim, não, que isso, cara, nós somos da imprensa, a gente divulga o clube, eu não dependo da imprensa, sabe? Falou na sua cara. Falei, ah, como assim não depende? A gente ajuda a divulgar, a gente faz o trabalho. Não, não, pode ir embora, pode sair, não faço questão de imprensa nenhuma aqui não, não sei o que e tal. Aí eu falei, olha, o senhor está enganado, o senhor está falando com respeito comigo, inclusive. Não, com respeito não, não gosto de imprensa, não sei o que, etc e tal, vocês não fazem diferença na minha vida, não vai ajudar o Cruzeiro em nada. Falei, então tá, tudo bem se eu acho assim, mas eu vou fazer meu trabalho. Fiz, fui embora, comentei até com alguns amigos, se fosse comigo, nada, falava nada, se fosse é porque não é. Quando essa não é verdade, aí teve esse problema, foi ruim. Tive um problema, aí eu não vou citar o nome, com um goleiro do Cruzeiro, ele se envolveu numa confusão lá na Arena do Jacaré. Esse caso foi interessante porque assim, tiraram uma foto e mandaram. Então tinha lá um jogador, tinha outro jogador envolvido numa briga e ele estava no fundo. Eu vi, eu reconheci, mas só que ele estava meio distante, os outros dois em evidência. Olha, fulano estava aqui, fulano estava aqui e tudo indica que era o outro cara lá, mas assim, nem citei direito, nem nada, mas falei, olha, tudo indica que é o goleiro do Cruzeiro, eu não citei o nome nada. Só que isso deu repercussão na casa dele. Eu fui fazer uma matéria com outro goleiro, ele estava num retiro que eles estavam fazendo, a matéria foi muito legal, por sinal, e ele ficou meio de lado, eu chegava, ele saía, ele foi para o quarto dormir, eu falei, pô, o cara está na matéria, o cara está saindo, tem uma coisa errada. Aí conversei com, era o Fábio o goleiro, só não vou falar o reserva. Falei com o Fábio, falei com a esposa do Fábio. A matéria era com o Fábio, só que o personagem dessa história não é o Fábio. Estava lá. É outro goleiro. Aí ele falou, olha, não está muito bem com você não, cara. O Fábio comentou com você. Você andou falando o nome dele aí, não sei o que. Falei, não, peraí. Fui lá no quarto, bati, queria conversar com você, não sei o que. Não, não tem conversa não, está tranquilo? Não, está tranquilo? Não está tranquilo. Estou bem que não está. O que está acontecendo? Não, não, porque você falou lá, não sei o que, minha mulher está brigada comigo, não sei o que, mas não citei o seu nome. Eu nem precisava citar, que é o reserva, não sei o que, sou eu, não sei o que e tal. E, além do mais, não tem prova, eu não estava lá. Então, falei, ah, não? Beleza, só um minutinho. Ele não está aqui comigo, mas eu vou te falar, coitinho, tem a foto. Eu tenho a foto, não tinha celular com essa facilidade. Eu tenho a foto, tem aqui o fulano, tem aqui o outro jogador e você está no fundo. Eu poderia falar, inclusive, seu nome, que era você, estava visível. Na dúvida, preservei e deixei lá de lado. Bicho, esse cara corou. Corou. Eu vou te mandar, não, não precisa não. Não precisa não. Você quer fazer o quê? Não, vamos lá gravar, não sei o que, participar. Foi, gravou, riu, brincou. Depois se apertou o cara. Riu, brincou, conversou. Ele viu que eu poderia, eu poderia ter jogado pesado com ele realmente. Não, não, mas assim, não é falar assim, ah, você omitiu, você escondeu. Não, na verdade, deu a preservada porque ele estava lá, mas não estava na confusão, pelo que eu vi, entendeu? Ele estava, passou lá, deu o azar de alguém pegar ele na hora, só isso, entendeu? E ele falou que não estava lá. A própria mulher dele, aí se ferrou, tadinho. Não, 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 não. Não, 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 não.